Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago reage à greve dos trabalhadores de saneamento e fiscalização iniciada esta segunda-feira. O vereador Vladimir Brito garante que a autarquia já assumiu o pagamento dos subsídios de turno e de risco, mas quanto ao enquadramento no plano de cargos, carreiras e salários, Brito pede aos trabalhadores que revejam a lei. Após o encontro entre os trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Catarina e o vice-presidente do SISCAP, o vereador pela área do Ambiente, Saneamento e Proteção Civil garantiu numa conferência de imprensa que a autarquia vai assumir o pagamento dos subsídios de risco e de turno e noturno, mas seguindo alguns procedimentos dentro do orçamento da Câmara. A partir de agora, muita bem faz questão de determinar para cada classe de trabalhadores para ter aqueles que são riscos, aqueles que são subsídios, noturno, diurno, para nos determinar para cada um, para estar consciente e ciente de que você está passando a receber. A Câmara está assumindo e por isso que não vai para uma lei que está determina de acordo com a perigosidade do trabalho, toxicidade do trabalho ou dos materiais que está trabalhando com e da sujidade em si. Portanto, de acordo com o que se traz o critério lá, que está a ser determinado qualquer valor de cada subsídio do risco. Sendo certo que a etavária nunca é superior a 30% daquilo que é o salário. Mas, quanto ao novo PCCS, o vereador Vladimir Brito esclarece que é preciso sentar-se à mesa com os sindicatos de modo a encontrar soluções e pede atenção ao estipulado na lei. Funcionários de Câmara, a partir do momento de implementação de PCCS, eles entram automaticamente no regime de PCCS, porque nesse momento nunca tem ninguém na Câmara que recebe baixa de salário mínimo. Portanto, o que se vai, que não vai no estudo, na lei, para nós ouvir, o que determina? Cada funcionário, não trabalhador contratado, que vai requalificar nesse posto de trabalho. O mesmo alega que a Câmara Municipal de Santa Catarina tem demonstrado abertura ao diálogo e à revisão de pontos que suscitam intervenções. Porque a Nuslinu Crem é mais e melhor para Santa Catarina, para coisas contínuas de acordo de direito. Sem portas abertas, funcionários podem bem ou através do sindicato, e aquele que é direito não dá para fazer questão de trabalho para salvaguardar. E no tocante à falta de equipamentos de saneamento, o responsável diz que, apesar de persistir alguns desafios, há, por outro lado, alguma resistência e até mesmo discriminação dos materiais por parte dos trabalhadores.